Jiguna Mini DJ e JR Produções de Campo Alegre Jiguna Mini DJ a E aí E tá que porra, e cá, recuta, e cá Da umanku, nangu, pete, ericu, nana, tá, uja, tupana Tama de capa, tá aí, kemana, me enge, mangu, né E, 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 e E, 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 e e eu não lidei e eu não lidei O que é o que é? Então se eu comei em direção Eu não sei como eu sou Que você não sei A pessoa é um dia Mais ou igual Então se eu começar Eu não sei Eu não sei A pessoa é mais Eu não sei A pessoa é Eu não sei Eu sou Você não sei Eu sou 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 A CIDADE NO BRASIL